Oi pessoal, tudo bem? Quero saudar esse encontro do lançamento da Rede Progressista de Games, dizer que eu não pude estar, infelizmente, por problema de agenda, que a vida aqui tá corrida, mas valorizar muito a iniciativa de vocês, de verdade, porque a gente sabe primeiro o quanto os games são importantes, não só na vida cultural, né, como pra juventude que tá muito envolvida neles, mas também economicamente. O setor de games precisa ser visto como um dos pilares econômicos, de desenvolvimento tecnológico, de inovação no país, e quero dizer pra vocês que vocês contem comigo nisso. É muito bom a criação dessa rede, porque a gente sabe que várias narrativas de violência, de ódio, demagógica, tudo isso ganharam força no terreno dos games, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares, levando muitos gamers a entrar nelas, né, então ter uma rede progressista que defenda, que trate com o governo, com o parlamento sobre o papel dos games, né, e o papel econômico e cultural, valorização de iniciativas e tudo mais, e ao mesmo tempo, né, contraponha uma narrativa que é totalmente excludente, uma narrativa de violência, é importantíssimo. Contem comigo nessa batalha, excelente encontro pra vocês. Tchau, tchau.